Ei, Sérgio Moro em Curitiba, com a caneta na mão Mandou a carta pra Lula, pedindo voz de prisão De uma coisa eu tenho certeza, prender o pai da pobreza Que socorreu a nação Na mesa do pobre pão, carne assada e café quente Uma moto pra andar, pra não pisar no chão quente Tudo fez com alegria e ainda o Bolsa Família Que socorreu muita gente Prisão de Lula pra gente, dessa lembrança não sai Na região nordestina, Lula foi o pai dos pais Sérgio Moro lhe trancou, pela porta que ele entrou Pela mesma porta sai, um abraço pra vocês